As 10 Características do Humanismo Secular Trecho do livro The Philosophy of Humanism, de Corlys Lamont, tradução de Jerônimo Pucci, publicada na revista Simplesmente, narração de Alisson Augusto. O humanismo é uma filosofia multifacetada, conveniente à nossa era moderna, mas ainda assim consciente da história e da riqueza da sua tradição filosófica. Sua tarefa é organizar os principais elementos da verdade filosófica em um todo consistente e inteligível, além de fazer desta síntese uma poderosa força e realidade nas mentes e ações das pessoas. Quais são, então, os princípios básicos do humanismo que definem suas posições e o distinguem de outros pontos de vista filosóficos? Da forma como eu o vejo, existem dez proposições centrais na filosofia humanista. Primeiro, o humanismo acredita em uma metafísica naturalista ou atitude quanto ao universo que considere todas as formas sobrenaturais como mito. Desta forma, a natureza é entendida como a totalidade dos seres e como um sistema de matéria e energia em constante mudança que existe independentemente de qualquer mente ou consciência. Segundo, o humanismo, aproveitando-se especialmente das leis e fatos da ciência, acredita que nós, seres humanos, somos um produto evolutivo da natureza da qual fazemos parte, que a mente é indivisivelmente unida ao funcionamento do cérebro e que, como uma unidade inseparável entre corpo e personalidade, nós não podemos ter qualquer sobrevivência consciente após a nossa morte. Terceiro, o humanismo, tendo sua fé na humanidade, acredita que seres humanos possuem o poder ou potencialidade de resolver seus próprios problemas primariamente através da aplicação corajosa e visionária da razão e do método científico. Quarto, o humanismo, em oposição a todas as teorias do determinismo universal, fatalismo ou predestinação, acredita que seres humanos, ainda que condicionados pelo passado, possuem uma genuína liberdade de escolha criativa e ação, além de serem os formadores de seus próprios destinos, mesmo que dentro de certos limites objetivos. Quinto, o humanismo acredita em uma ética ou moralidade que afirma todos os valores humanos nestas experiências e relações terrenas e que mantém como seu mais alto objetivo a felicidade, liberdade e o progresso, econômico, cultural e ético, de toda a humanidade, não importando a nação, raça ou religião. Sexto, o humanismo acredita que o indivíduo atinge a boa vida ao combinar harmonicamente as satisfações pessoais e o contínuo autodesenvolvimento com trabalhos e atividades significantes à contribuição para o bem-estar da comunidade. Sétimo, o humanismo acredita no mais amplo desenvolvimento da arte e da consciência da beleza, incluindo a apreciação da amabilidade e esplendor da natureza, para que assim a experiência estética se torne uma realidade penetrante nas vidas de todas as pessoas. Oitavo, o humanismo acredita em um programa social de longo alcance que visa o estabelecimento mundial da democracia, paz e um alto padrão de vida nas bases de uma próspera ordem econômica, tanto nacional quanto internacional. Nono, o humanismo acredita na completa implementação social da razão e do método científico e, portanto, em procedimentos democráticos e governo parlamentar, com toda a liberdade de expressão e demais liberdades civis ao longo de todas as áreas econômicas, políticas e culturais. Décimo, o humanismo, de acordo com o método científico, acredita no questionamento infindável de premissas e convicções básicas, e incluindo as suas próprias. O humanismo não é um novo dogma, mas uma filosofia em desenvolvimento que está sempre aberta a testes experimentais, fatos recém-descobertos e raciocínios mais rigorosos. Eu creio que estes dez pontos compõem o humanismo em sua forma moderna mais aceitável. Esta filosofia pode ser mais explicitamente caracterizada como o humanismo científico, o humanismo secular, o humanismo naturalista ou o humanismo democrático, a depender da ênfase que se deseja conferir. Independente do que o chamarmos, o humanismo é o ponto de vista de que as pessoas têm apenas uma vida para viver e devem aproveitá-la ao máximo em termos de trabalho criativo e felicidade, que a felicidade humana é sua própria justificação e não requer sanção ou apoio de fontes sobrenaturais, que o sobrenatural, comumente concebido na forma de deuses ou céus, não existe, e que os seres humanos, ao usarem sua própria inteligência e ao colaborarem liberalmente uns com os outros, podem construir uma resistente cidadela de paz e beleza sobre esta terra. E aí pessoal, Alisson falando. E aí, vocês gostaram dessa reflexão do Corlys Lamont? O que vocês acham deste humanismo secular ou humanismo naturalista? Ele representa as ideias que vocês têm sobre a vida, o universo e tudo mais? Digam aí nos comentários e a gente vai conversando, ok? Aproveitem para financiar então a divulgação filosófica pelo link padrim.com.br barra alisson e então, por óbvio, reconhecer esse trabalho aqui que eu tenho feito. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Alisson Augusto e a gente se fala. Forte abraço!